Não deixe de coutelo pra rodar o bairro Me cunha rapa no mantidi Põe ele não tá mantendo cata-se de li Se você tá me estendo, bota chai no li Não deixe de coutelo pra rodar o bairro Me cunha rapa no mantidi Põe ele não tá mantendo cata-se de li Se você tá me estendo, bota chai no li As flama não tá fuma, as flama não tá droga Tem um esquema rival que se da flama não tá rouba Se você tá me estendo, as flama não tá coba Escleno dentro do bombena Põe ele não foda, porra A mim tá roda tudo rua, tudo beco, tudo esquina Com o sol ou com a lua A mim que tem o receio de ninguém Tem que ter plano fazer maldade, pode bem Não sabe manter rival, não sabe manter inimigos Minta convive todo dia com fingidos Chibos, ômega até protegem os bandidos Cuja a luta anda iluminados, amigos Lenço marado, me cunha soldado Coutelo que a minha casa localizam Nos pôde fala bozara Põe praga pancã e mamietã Minta diche de Coutelo pra roda bairro Me cunha rapá pano mantiti Põe ele não tá mantido, nunca tá cedilí Coutelo que a minha casa localizam Minta diche de Coutelo pra roda bairro Ta busca verá no presente e trá no futuro Dificulta no vida F*** meus estudos Ta fala mal de dread Ta fala mal de rasta Não tem que fazer revolução Não tem que dar um basta Abuso que esta fã se Que a nos deixa passar Escreverá no presa Mas não tem que caça Minha broda aqui de flã Liberta bronha niga Sai do sistema Entra na paz Ese bu larga brigar Tu subou na erva Mata lombriga Deixa de ser a boza Deixá no vivo Vida Te diche de Coutelo pra roda bairro Me cunha rapá pano mantiti Põe ele não tá mantido, nunca tá cedilí Si bu Satamesteno mu tachanu li Te diche de Coutelo pra roda bairro Me cunha rapá pano mantiti Põe ele não tá mantido, nunca tá cedilí Si bu Satamesteno mu tachanu li A terceira parte me contou o que vocês quer fazendo Toque no xinthana bairro, o que vocês estão jogando Na manga está claro, mamuntica está crendo Rapaz não tem que cuidar, apostas bocas é mau veneno É triste hoje, a filha dos manga está fazendo-se Remédio que tem, não tem que ficar ali Cabali perna fenômeno, que os homens para cada mal de outro na Nigga Cabali Yeah Que lê para que os rapazes que tudo dito a xinthana me amora Lá naquela zona Que é muita pessoa que está crescendo P.D.O. Black Devils Omega, All Legas Yeah Xuxu, nigga Lime Light Da diche de cutelo pra rodar bairro Me cunha rapapa no mantiti Mani no tamante, nunca ta sede li Se você está mexendo, muta chá no li Diche de cutelo pra rodar bairro Me cunha rapapa no mantiti Mani no tamante, nunca ta sede li Se você está mexendo, muta chá no li Tchau 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 Tchau